Essa escura assustou os moradores aqui da região noroeste, principalmente por conta da proximidade com o aeródromo. Mas o fogo foi aqui, neste local, é uma espécie de depósito, onde iria ser construído um galpão. E o fogo foi colocado em diversos pontos. A gente vê aqui, esse monte um pouco maior, que ainda está em combustão, era um montante de pneus. E aí, elas já estavam aqui e o fogo foi pegando em toda a vegetação. Os bombeiros estão do outro lado do muro. Eles iniciaram o trabalho já para apagar o incêndio, apagaram parte de um foco. Agora vão para um outro local. Provavelmente vão apagar aqui, esse montante aqui que está pegando fogo, viu? Portanto, estão fazendo esse trabalho. Inicialmente, o pessoal chegou até a pensar que poderia ter caído um avião por conta da proximidade com o aeródromo. Mas isso já foi descartado, né? São os pneus que pegaram fogo aqui e também na vegetação. Mas, claro, assustou muita gente. Por conta dessa fumaça, alguns voos lá no aeródromo precisaram ser atrasados. Porque com o vento...